Alguns especialistas acreditam que elas têm o poder de melhorar até o humor. Este ano, a empresária do setor de flores resolveu investir pesado nas vendas. No ano passado ela foi mal de venda por causa da pandemia, mas agora, com o comércio aberto, ela comprou mais, com a intenção de vender mais ainda. A nossa expectativa é que seja bem melhor, porque o ano passado, com a pandemia, estava todo mundo inseguro, eu comprei bem menos, agora esse ano a expectativa é de vender bem mais. Nós estamos aqui aguardando, ansiosos, para que todo mundo compre logo. A florista até que queria comprar mais unidades, mas, por causa da grande demanda de pedido das floriculturas, não conseguiu. Com a demanda, o pessoal está inseguro, então foi a primeira vez que faltou produto em Olambra. Não faltou qualidade, faltou quantidade. Então foi bem complicado para a gente comprar, porque teve acréscimo de 150%, as rosas, por exemplo, a gente vende muito buquê dia das mães, então teve um aumento muito alto, a gente não vai repassar isso. Então está complicado, mas nós estamos na expectativa que vai dar tudo certo, que vai atender todo mundo. Quem também está animada com as vendas é a produtora de orquídeas, Suzana. Ela preparou um sistema de drive-thru, que vai funcionar em toda a véspera de Dia das Mães. As orquídeas são selecionadas, muitas produzidas aqui mesmo. No ano passado a gente teve uma boa aceitação do público devido à pandemia. Esse espaço ficou muito bom, porque é bem na entrada do Orquidade, tem um terreiro de café que a gente aproveitou para montar uma tenda e montar um drive-thru de flores. E aí a gente está preservando a saúde de todos e preocupado com a qualidade de vida. E sem falar que a gente pretende vender e presentear todas as mães de partes de Minas. Suzana vai ter que vender bastante esse ano. Por causa da pandemia, os eventos de exposição de orquídeas que ela realiza em todo o Brasil estão suspensos. E isso afetou diretamente a empresária. A produção de orquídeas, ela não é uma produção, eu penso, eu vou produzir... Hoje vai ter uma pandemia e eu vou saber o tanto que eu vou produzir. Eu estou colhendo os frutos do que eu semeei há três, quatro, cinco anos atrás. Eu estou com a boa produção de orquídea, aqui tem muita coisa florida, está muito bonito.